Oi pessoal, aqui é o Julis do BRTiUnion e vocês estão assistindo o Disney Channel. Mentira, vocês vão ver uma entrevista agora com o elenco de To Be Continued, o Fluke e o Junior. Então é isso, espero que vocês gostem, já tô aqui ó, com a minha culé preparada. Tô um pouco nervoso, mas bora! Então, olá pessoal, prazer em conhecê-los. Meu nome é Julis, eu sou do BRTiUnion e estamos aqui com o V, nosso traduidor. Sim, foi o episódio 7, eu estou ansiosa para ver esse episódio. Eu não consegui ver até agora, porque eu estava viajando aqui para São Paulo, mas eu vou ver depois dessa entrevista. Então, vamos começar com algumas perguntas para se warm-up um pouco. Bem, a primeira pergunta que eu tenho para vocês é que To Be Continued é uma série muito equilibrada, porque isso traz muitos problemas familiares, criança, ser adulto, então nós podemos dizer que isso é muito reminiscente de muitas pessoas's real-lives. Tem alguma coisa que você trouxe de suas experiências pessoais? Então, vamos lá. Então, vamos lá. Para falar sobre o que eu e o G, o que não gostou é que tem uma espécieira e uma espécieira. Mas se você tem uma espécieira, você tem uma espécieira. Você tem uma espécieira? Você tem uma espécieira que faz alguma forma? A sua espécieira é a espécieira que você tem uma espécieira mais. Mas a espécieira é o que eu quero fazer. Mas, você tem uma espécieira mais uma espécieira. E eu tenho um tipo de verdadeiro tipo mas alto. Então, eu pensei que eu acho que... Eu acho que... Eu imagino que para Júnior é mais similar, porque eles são famosos na série e eles são um dos personagens, então é mais parecido. Eu gostaria de saber se havia uma cena que foi o mais difícil para você filmar durante a gravidade da série? Sim, sim. E como tem uma espécie de púmulo de púmulo. Isso vai fazer como... ...conquilha com a espécie de púmulo de púmulo. E para você sentir que... ...mão vai para a vida com o lugar. E não tem... ...a uma espécie de alimento. Minha espécie de alimento não tem que se trata de alimento. É que eu me lembro de sair do cinema de carreira, mas eu não sei dizer o que comando mais forte eu não me lembro. Eu sabemos mesmo. E eu tenho sempre que ver pra que eu ia ficar fora de cor do cinema, porque eu não sei se eu tenho que longe pra ele sair daqui, mas eu não sei de falar para mim que não tire, pode me dar isso porque é só saber se não sei. Mas eu não me lembro ai 시작ado e não me lembro, tako porque você não vai te dizer pior. Então vocês dois tiveram que praticar muito para essas escolas, certo? Bom, isso é ótimo, galera. Antes de ir para a próxima pergunta, deixa eu só dizer uma coisa que eu esqueci. Vocês provavelmente pensam que eu estou louco porque eu estou pegando essa espuma. Isso se tornou uma tradição na nossa página porque eu geralmente gravar vídeos com isso e as pessoas gostam de usar isso em entrevistas também. Então não acho que eu não acho que eu estou louco. Então, eles dizem que eu estou pegando essa espuma. É como um logo do B.I.Union, não é? Eles dizem que eu quero que eles não fossem. Eles usam uma espuma. Eu sou um amigo que eu estou pegando essa espuma. Isso é um tipo de meme com a página. Isso é um meme que eles estão pegando na página. Então, vamos para a nossa próxima pergunta. To Be Continuous vai muito de volta e volta no passado. Então, são mais do que apenas flashbacks. Nós podemos dizer que o passado e o presente funcionam juntos para comprovar todas as escenas e para explicar essa relação complexa entre G e Achi. O que foi para gravar essa série de formatos? Eu posso dizer que é difícil gravar o tempo de gravar para ser mais jovem e adult. Sim. Eu acho que não mudou muito mais Mas quando eu soubesse para mim, eu soubesse para mim Mas quando eu soubesse para mim, eu tenho que ser um dos anos Eu tenho quebrar a sua vida Para não ter que eu não me lembrei Como quando eu soubesse para mim Eu me lembro que o povo pode ser um pouco confuso, mas vocês fizeram um trabalho incrível com a transição entre o passado e o presente. Obrigado. Então, a maioria das escenas são da época que vocês estavam na escola, certo? Vocês têm alguma lembrança pessoal do seu tempo na escola? Você tem um conhecimento sobre o conhecimento sobre o conhecimento do seu trabalho? Eu acho que é um trabalho com os amigos. Um trabalho com os amigos. Como na série. Fazer que... Nosso tempo. Nosso tempo. Não sei se para onde. Então... Vai trear. Vai trear. Vai trear. Eu acho que... Eu acho que... Eu acho que... Eu acho que... Eu gosto de ser. É um jogo de futebol. Ao nenhum CD. Eu acho que é como, mas eu vou ter mais de futebol. Não sei se pela vida. Eu gosto de ter cada dia. Vamosarnya apenas uma futebol. É assim. Mas eu gosto de ser junto ao gancho de futebol. Você gosta de futebol? Certo? Sim. Oh, você gostaria de vir ao Brasil. Todos aqui, não todos, mas muitas pessoas aqui amam o futebol. E eles jogam na escola também. Aqui no Brasil, os concorrentes do Bonn tem Bonn. Mas nós não podemos rodar a motocicleta como o Luque disse, porque na escola, as pessoas aqui não podem rodar a motocicleta. Agora eu tenho uma pergunta específica para o Júnior e uma pergunta específica para o Luque. Está ok? Ok. Então, Júnior, essa é a sua primeira série de BLs, certo? Você poderia compartilhar com nós suas primeiras sensações e experiências fazendo isso? Obrigado, Júnior. Hoje, como se fosse o primeiro filme de BLs, então, você pode compartilhar o primeiro filme de BLs? Você pode compartilhar com você? O que você acha que não há algum desafio especial para preparar para comparar com outras produções que você tem feito? O que você acha que não há algum desafio especial para comparar com outras produções que você tem feito? Sim, e o que eu falo não é muito diferente do meu trabalho. Eu tenho um desafio especial para você. Mas eu não tenho um desafio especial para o desafio especial. Eu tenho um desafio especial para você, ok? Ok. Então, Fluke, além de ter atingido em outros dramas, você também é o irmão de um ator, certo? Então, Garfield, que também trabalha na indústria BL. Muitas pessoas que seguem a página também amam ele também. O que é o que você acha que trabalha no mesmo interesse como o irmão? Eu quero dizer, vocês falam sobre isso em um aluncio com a família e coisas assim? Claro. Eu quero dizer que você conhece, porque há um aluno que está aqui dentro do mundo, não é? É um aluno que está aqui. É um aluno que está aqui. É um aluno que está aí. É um aluno que está aqui. É um aluno que está aqui. Eu estava curioso porque isso é muito engraçado. No caso, por exemplo, minha irmã é veterinária. Eu sou uma criatória de conteúdo, então totalmente diferentes. Então eu estava perguntando se há algum tipo de conversa, conversas entre vocês dois. Você não falou. Eu falei, Jair, Jair. Oh, eu tenho. Então, agora, voltando para as perguntas de vocês dois. Bom, vários fãs da Thai cultura estão desfilem com o desenvolvimento do país na comunidade LGBT, as atividades recentes. Então, como você vê o papel da série BL, como se continuar em diversidade e representação em seu país? Obrigado. Obrigado. Para os fãs da Thais, os fãs da Thais, os fãs da Thais, os fãs da Thais estão desfilem com os fãs da Thais, o que é isso? É isso que realmente tem que ver a diferença do mundo do mundo. O mundo no mundo ainda não conseguiu do mundo do mundo. O mundo ainda não conseguiu o mundo não conseguiu falar. Mas quando o mundo não conseguiu apanhar como é um um que tão mesmo um um de Eu estou muito feliz de saber isso. Então, vamos para as perguntas mais específicas sobre os personagens e o casamento da série. A série não é realmente como inimigos para os amadores, porque G e Achi não são inimigos. Mas G está muito orgulhoso com Achi, de alguma forma, e ele o evitou várias vezes. Mas depois de um tempo, ele começou a dar. O que foi a preparação para criar essa química caótica entre os dois e a série? A série não é uma série de inimigos para o Lover. É uma série de inimigos para os amadores. Mas o Lover, o Lover, o Lover, o Lover, o Lover, o Lover, o Lover. E depois de um tempo, ele começou a perguntar sobre o Lover. Ele começou a perguntar sobre o Lover. Como você fez um desenho de um desenho? Como você fez um desenho de um desenho? É verdade. É um desenho de Lover. E aí A gente vê que eles estão no meu trabalho E fazia que eles sejam muito felizes E a gente está ficando juntos Todos os dias Eles falam muito bem A gente está falando de um tempo Mas você sabe que A gente sabe o tempo de vida E a gente sabe que A gente sabe que para que a gente tenha um conflito mais fácil de ter um conflito. Para que a gente não se trata de conversar em frente. Sim, eu imagino que o YouTube se torna muito bem, então eu imagino que é um bondade natural entre o YouTube. Sim, eu imagino que o YouTube se torna muito bem. Então, agora, o que você vai fazer, pessoalmente falando, em seu lugar? Eu quero dizer, há uma situação na série que você diz, se eu fosse eu, eu poderia fazer isso diferente de G ou de Achi? Em seguida, eu acho que se você faz parte de G ou de Achi? Eu acho que a gente tem uma grande percepção e é só que a gente tem um coração Mas eu quero dizer o que a gente tem mais um ano que eu sou de falar E como eu quero dizer, não se precisamos falar de 10 anos Eu quero dizer o que eu quero dizer E eu quero dizer que a gente tem um tempo de vida Até agora, você pode ter um tempo de história Então assim mudou a gente. E aí eu acho que é uma coisa que eu vou fazer também. Eu sempre penso sobre o tempo de progressões, e eu penso, oh, é um tempo muito. 10 anos é um tempo muito. Então, agora, vamos falar um pouco sobre a recepção da série aqui no Brasil, e falar um pouco sobre o Brasil e o Thaílanda, ok? Então, no Brasil, o universo da B.L. Universe tem crescido muito. E eu não sei se você conhece, mas muitos fãs brasileiros da Thaí LACORN, da Thaí B.L. Series, eles dizem que o Thaílanda é o Brasil da Ásia, porque, galera, vocês parecem muito rir, muito engraçados, como pessoas de partida, só como nós aqui no Brasil, então nós nos identificamos muito. Você gostaria de vir aqui algum dia para ver se isso é verdade ou não? O que é isso? 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 Então, agora vamos fazer uma coisa brasileira agora. O que é isso? 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 So, and a special place to go with someone special? Mountain. Mountain. What is it? Mountain. 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 Mountain, that's good, good. For both of you, you both like mountains. Do you like them? Mountain, that's good. Ah, the sea, the beach, good. I like both of them, both of them sounds great, mountains and beach. So now, for this last part of the interview is the part where I would like to teach you a little bit of Portuguese, and I would like to know something in Thai, okay? Okay. So, can I teach you guys a tiny sentence for you to tell to your fans here in Brazil? Okay. Okay. Good. So, let's learn how to say, hi Brazil, thank you for watching, to be continued, we love you. Okay. 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 So, let's go. So, hi Brazil. Hi. 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 Hi Brazil. Hi Brazil. Hi Brazil. Good, good. Hi, is iedereen. Awesome. Thanks for watching. Thank you for watching. Thank you for watching. Yes, for watching. Thank you... For watching. Good, good. To be continued. To be continued. To be continued. Um, I love you. Good. Amamos vocês. Amamos vocês. Amamos vocês. Amamos vocês é a parte principal. Uma vez, por favor. Ah, mais uma vez. Obrigado, Brasil. Obrigado, Brasil. Obrigado, Brasil. Brasil. Por assistirem. Por assistirem. Por assistirem. Para continuar. Amamos vocês. Amamos vocês. Amamos vocês. Good, good, great. Really good. Is it hard? Yes. Is it hard too? Difficult. Well, now it's my turn to suffer with that because Thai is really hard for me. But I would like to ask you guys to teach me a sentence in Thai. What is it? 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 Don't forget. 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 Tó. 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 Ok. Ok, mais uma vez, mais uma vez. O que você quer dizer? Ya. Ya. Lim. Du. Du. Du? Du. Du, ok. Siri. 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 Kun. Kun? Dai. Dai. Pai. Pai. Tó. Tó. Oh, isso é tão difícil. Eu realmente gostaria de aprender Thai. Mas é realmente difícil. E o que é o significado dessa frase? Não se esqueça de assistir a série para continuar. Sim. É. É o nome em Thai. É o nome em Thai. Ah, gota. Gota. Good. Eu não sabia disso. É muito legal. É o nome em Thai. Gota. Cool. Eu vou ensinar os fãs da BR Thai Union, todos os fãs da página. Thank you. Então, pessoal. Esse é o fim da nossa conversa aqui. Então, no nome da whole BR Thai Union team, eu gostaria de te agradecer por seu tempo aqui. Te agradecer, V, por sua incrível tradução. Vocês estão fazendo um trabalho incrível. E muito obrigado por estar aqui com vocês hoje. É, vocês estão agradecendo por estar aqui também. Obrigado pela nossa promessa. Obrigado. Obrigado pelo nosso trabalho. Obrigado. Bye. 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 Well, obrigado. Então, foi isso. A entrevista acabou. Foi muito, muito bom. eu espero que vocês tenham gostado, se vocês gostaram, curte aí o vídeo comenta, compartilha pra apoiar a agência as nossas entrevistas e pra gente poder trazer mais coisas legais aí pra vocês no futuro e é isso, tchau pessoal